Pois é, pessoal, vem aí o Big Brother São Paulo, hein? Não é daquele que você participa e ganha dinheiro, não. Esse você participa e só se ferra. Você paga por ele e ainda pode ser usado para te vigiar. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Ron Swanson e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Ronaldo Lemos fez uma coluna aqui para a Folha de São Paulo criticando o Big Brother paulistano que quer saber a cor da sua pele. Eu discordo, eu concordo com ele que é um absurdo, concordo que tem que acabar com isso, que não pode, não sei o que lá. Eu só acho que o motivo que ele deu para isso é o menor dos problemas, que é a questão de perseguir pessoas pela pele, né? A visão dele é que esse tipo de dispositivo, como vai identificar, fazer identificação facial das pessoas, pode acabar penalizando justamente o pessoal negro e pobre que já é vítima usualmente de abusos da polícia, ou seja, essa ferramenta estaria potencializando a capacidade da polícia de agir de forma errada e racista, né? E embora eu concorde que é um absurdo a forma como a polícia age e coisa e tal, eu vejo isso como um problema muito maior, que é a perseguição a qualquer pessoa, né? É realmente um absurdo isso daí. Bom, o que é que está acontecendo? Essa daqui é a plataforma que está sendo proposta, Smart Sampa, e já está em fase de consulta pública, vai ser construída ainda. Então, por enquanto, é importante notar, isso ainda está em consulta pública, não está definido ainda se vai ser desse jeito, se vai ser de outro jeito, como é que vai ser. Ainda vai ter muita coisa a ser construída em cima disso daqui antes de virar uma realidade, né? Mas a ideia é a previsão de integrar mais de 20 mil câmeras até 2024, ou seja, a gente está falando daqui a dois anos. Não é coisa para tão lá na frente ainda, né? E aí permitirá maior eficácia e agilidade no atendimento de ocorrências da Guarda Civil Metropolitana e demais órgãos de segurança, né? Isso permitirá um monitoramento inteligente especializado graças ao uso de analíticos. Enfim, a integração, a ideia é integrar isso tudo, e aí tem um monte de documentos aqui, por exemplo, se você pegar esse daqui, que é o documento principal, né? Que é a visão principal da coisa, ele descreve um monte de coisas aqui, dá uns quantitativos de câmera aqui, então seriam 20 mil só da prefeitura, só do sistema em si, mas também 10 mil de integração com outras concessionárias, com prédios e outras empresas que tenham câmera, seria tudo integrado num grande centro de comando e controle. Esse centro já existe em São Paulo, já tem um centro de comando e controle grande lá em São Paulo, então a ideia seria justamente juntar essas coisas todas e fazer o analítico de detecção de movimento, perímetro, cerca virtual, ou seja, determinar onde é que estão determinadas pessoas, né? Reconhecimento facial, leitura automática de placas de carro, então repara a situação, né? Como você vai ter a cidade toda vigiada, se você andar acima da velocidade, por exemplo, você não pode mais parar só no pardal, porque em qualquer ponto da via, se o seu carro for visto com velocidade acima da velocidade da via, eles podem pegar a placa e multar você, além de buscar, por exemplo, quem não pagou o IPVA, quem não pagou o imposto do carro naquele ano, enfim, um monte de coisas que eles pretendem fazer com isso daí, né? E aqui tem, descreve mais e fala realmente o que diz aqui, o mesmo que o Ronaldo Lemos disse aqui, que a ideia é instalar 20 mil câmeras e coisa e tal, na prática, criar um centro de operações, o centro de operações já existe, tá? São Paulo já tem um centro de operações há alguns anos, né? E outras cidades que são referências, Boston, Nova York, coisa e tal, e qual que é a crítica que tem aqui, né? Primeiro é a questão do reconhecimento facial. Por quê? As ferramentas de reconhecimento facial hoje em dia, elas existem, coisa e tal, mas elas ainda são muito embrionárias, principalmente em câmeras com baixa resolução, né? Câmeras numa distância muito grande. Se você tem o reconhecimento facial do iPhone, por exemplo, que você bota o telefone na sua cara, ele funciona muito bem. Mas essa ideia de uma câmera lá longe pegar você e identificar o seu rosto ainda é muito... tá muito cedo ainda pra essa tecnologia, ainda dá muito falso positivo. Identifica uma pessoa como sendo outra. E isso pode dar um monte de dor de cabeça. A pessoa pode ser perseguida, os guardas podem tentar prender a pessoa, pode gerar violência, é isso, né? Enfim. Agora, é aquela questão, né? O fato disso ser uma inviável hoje não quer dizer que não vai ser inviável em pouco tempo, né? A tecnologia tá avançando bastante. Essa tecnologia de identificação facial que é usada nessas câmeras, ela foi desenvolvida muito nos cassinos de Las Vegas, né? Porque lá nos cassinos, o pessoal não quer fazer, não quer botar roleta na entrada ou proibição de você entrar. Ele quer deixar a entrada livre pra qualquer pessoa poder entrar no cassino. o negócio deles é quanto mais gente joga, mais dinheiro o cassino ganha. Então, eles não querem bloquear a entrada de pessoas. Mas, por outro lado, eles querem identificar quem é aquele pessoal que é jogador profissional, que conta carta, que faz truquezinho matemático pra jogar e coisa e tal. Eles querem identificar essas pessoas. Então, como é que eles fizeram? Eles capturaram as imagens dessas pessoas do próprio sistema de vigilância deles e usam esse sistema de reconhecimento facial. Isso é bem antigo lá nos cassinos de Las Vegas e foi lá que desenvolveu essa tecnologia, né? E lá no cassino é mais controlado. Por quê? Porque você tem um ambiente com iluminação artificial, uma iluminação uniforme, as câmeras estão relativamente próximas das pessoas, né? Estão geralmente no teto do cassino. Então, assim, é um ambiente mais controlado pra você fazer reconhecimento facial. No caso da prefeitura, você vai ter a situação em que as pessoas estão na rua. Vai ter dia que vai estar chovendo, vai ter dia que vai estar escuro, claro. Enfim, as condições variam muito pra você fazer esse tipo de coisa. Ainda assim, embora tenha realmente, ele tem razão, tem muito falso positivo. Por isso, no final das contas, eu não creio que isso seja o problema da coisa toda, né? Outra coisa que ele fala aqui, é que permitir rastrear uma pessoa suspeita monitorando todos os seus movimentos e atividades por características como cor, face, roupas, forma do corpo, aspectos físicos e etc. Qual que é a ideia disso daqui? A ideia é que mesmo que a pessoa esconda o rosto, você consegue seguir ela por outros aspectos, né? Por exemplo, as roupas que ela está vestindo e coisa e tal. E o que ele implicou com isso daqui? Que a pessoa vai estar sendo perseguida pela cor dela e que isso viola as leis nacionais, porque isso é racismo e coisa e tal. Eu não sei, me pareceu uma coisa funcional, não me pareceu necessariamente preconceito. Eu concordo que isso pode ser usado para preconceito, mas não me pareceu que o objetivo direto seja esse, né? Forma do corpo, aspectos físicos, isso é muito bacana realmente. Uma câmera identifica o rosto da pessoa e a partir daí, mesmo que a pessoa esconda o rosto, ela continua sendo seguida pelas roupas que ela está vestindo, pelo formato do corpo dela, altura, né? Se é gordo, se é magro e coisa e tal. Enfim, segundo ele diz aqui, monitorar pessoas por elementos como cor da pele é algo ilegal e inconstitucional, né? Um assinte revoltante. De novo, eu não concordo necessariamente com o ponto dele. Agora, apesar de eu não concordar com os dois pontos que ele coloca aqui, aí ele fala também sobre serem capazes de detectar vadiagem e coisa e tal, que é a pessoa que não está fazendo nada, que está parada no show. E realmente já houve uma época na história, muito triste, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, em muitos lugares do mundo, que vadiagem era um crime. Você ficar na rua sem fazer nada é um crime por si só. Tinha que botar a pessoa para trabalhar. Então, infelizmente, hoje não tem mais isso, né? Você pode ficar na rua à vontade sem isso ser um crime, até porque haja cadeia, né? Tem que botar na cadeia todo mundo, toda a população de rua do Brasil. Mas, enfim, isso acabou. Então, o fato de poder ser usado para isso, eu não sei se faz muita diferença, né? Agora, outra parte absurda. Essa parte que eu concordo com ele que é absurda mesmo. Consiste em criar um sistema de monitoramento que inclui mídias sociais. Ou seja, ele vai ver você na rua, vai checar suas mídias sociais, se você não é uma pessoa, um elemento suspeito, um elemento que tem opiniões contra o governo, por exemplo, entendeu? Isso aqui é realmente assustador, né? E, na verdade, esse é o grande ponto. Isso que eu falo. Eu discordei dos três primeiros pontos que ele fez aqui, mas eu concordo com o ponto central dele, que é esse sistema é absurdo, não deveria existir, deveria ser cancelado esse troço. Deixa para lá, para com isso. A segurança que esse sistema vai trazer não vai valer a pena face à perda de privacidade do cidadão paulistano. Você vai poder ser acompanhado o tempo todo. Para para pensar. Imagina a situação de alguém que é, sei lá, mulher de um policial que agora tem acesso a esse sistema. Se o cara quiser, ele monitora você o tempo todo o que você está fazendo. Ah, saiu de casa, foi não sei aonde, foi não sei aonde, você vai estar sendo monitorado o tempo todo. Isso dá um poder na mão dessas pessoas que é enorme, que é realmente abusivo no final das contas. A gente tem que lembrar sempre isso. O governo gosta de dizer que vai fazer isso para a sua segurança. Ele vai dizer não que a gente vai pegar os elementos que são ladrões e não sei o que lá e coisa e tal. Se fosse isso, eu não teria nada contra. Eu acho que quem rouba mesmo, quem assalta pessoas, está errado. Iniciou agressão contra outra pessoa. Então, tem mais é que sofrer qualquer consequência que tenha por aí. Agora, o problema é que o governo nunca age em sentido ao interesse da sociedade. O governo sempre age no sentido do interesse do próprio governo, das pessoas que estão no governo. Então, no final das contas, essa ferramenta aqui vai acabar sendo usada para justamente gente que está criticando o governo, pessoal que não concorda com políticas governamentais de uso de máscara e não sei o que lá. Imagina a coisa. Os caras podem botar um passaporte de vacina automatizado. Vê a sua cara, faz a pesquisa no banco do SUS, já vê se você tomou vacina e não sei o que lá. Olha o universo distópico que pode decorrer disso daqui. Enfim, eu acho que os motivos que o Ronaldo Lemos deu aqui são meio fracos. Mas a questão da privacidade é extremamente preocupante, realmente. Eu concordo com ele que esse sistema não deveria existir. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.